Outra vez Outra vez A solidão me tortura E eu aqui Com essa saudade bandida Falta amor Falta você, minha vida Vem viajar no meu corpo Traga os sonhos meus Traz de volta meu sorriso Pelo amor de Deus Estou perdido de desejos Estou apaixonado Aborrecido, coração magoado Mas não tem jeito Eu quero ter você Estou perdido de amor Estou de mal com o mundo Obsessão, amor de vagabundo Mas não tem jeito Eu quero ter você Preciso de você Preciso Preciso de você Aqui Amor eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso 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 de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Preciso 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 de você Me dar prazer Preciso Eu sou seu dependente Coração carente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso 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 de você Se você é aqui, sem seu amor tu é saudade, mas minha vontade tem que me dar prazer. Preciso, preciso de você aqui, amor eu sou seu dependente, coração e parente, quer me enlouquecer. Preciso, preciso de você aqui, sem seu amor tu é saudade, mas minha vontade tem que me dar prazer. Sem seu amor tu é saudade, mas minha vontade tem que me dar prazer. Sem seu amor tu é saudade, mas minha vontade tem que me dar prazer. Se você é saudade, mas minha vontade tem que me dar prazer. Se você é saudade, mas minha vontade tem que me dar prazer. Se você é saudade, mas minha vontade tem que me dar prazer. Se você é saudade, mas minha vontade tem que me dar prazer. Se você é saudade, mas minha vontade tem que me dar prazer. Se você é saudade, mas minha vontade tem que me dar prazer. Se você é saudade, mas minha vontade tem que me dar prazer. Se você é saudade, mas minha vontade tem que me dar prazer. Se você é saudade, mas minha vontade tem que me dar prazer. Se você é saudade, mas minha vontade tem que me dar prazer. Se você é saudade, mas minha vontade tem que me dar prazer. Se você é saudade, mas minha vontade tem que me dar prazer. Se você é saudade, mas minha vontade tem que me dar prazer. Se você é saudade, mas minha vontade tem que me dar prazer. Ela me disse que era eu E ela queria E toda vez que me beijava Enlouquecia Ela também gosta de mim E procura Em seus abraços encontrei Tanta ternura Caro coroa, meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada Precisamos decidir É pra você ou para mim E pra ninguém mais Caro coroa, meu amigo Vamos jogar Ela é mais do que loucura Não fica louco Não sei viver sem ser com ela Nem eu tampouco Nem eu tampouco Caro coroa, meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada Precisamos decidir É pra você ou para mim E pra ninguém mais E pra ninguém mais Caro coroa, meu amigo Vamos jogar Caro coroa, meu amigo Vamos jogar Vamos jogar É tudo ou nada Vamos jogar É tudo ou nada É tudo ou nada É tudo ou nada É tudo ou nada Para mim Para mim o teu sorriso É como as estrelas Para mim o teu olhar Tem a luz da lua Se pudesse Se pudesse Se pudesse eu daria Todo o universo Pra te amar Oh princesa Por favor Não vá É tão bom esta paixão Que tenho no meu peito Quanto amor guardado No meu coração Quantas vezes for preciso Gritarei ao mundo Que te amo E você vai Se orgulhar de mim Vem amor Me abra de uma vez Arranque Todos os segredos meus Ocupe a solidão Do coração Que te pertence Pra nunca mais Me dizer adeus Oh 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 Mesmo que você não queira mais saber de mim Vou tentando convencer ao quanto te amo Mesmo que você Mesmo que você recuse ouvir a minha voz Mas eu não desisto Eu não desisto Vou gritar Te amo demais Vou gritar Vou gritar Te amo demais Vem amor Vem amor De uma vez De uma vez Arranque Arranque Todos os segredos Meus Ocupe Ocupe a solidão Do coração Que te pertence Pra nunca mais Me dizer adeus Pra nunca mais Me dizer adeus Que toda a vida A vida Apocalipse Esa 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 Dima Esa Ne Sempre que me deixo assim, pensando coisas Saio pela noite afora de procurar Meu coração só quer chorar Dentro da cabeça pensamentos voam Perdido sem saber por onde começar Meu coração só quer chorar Me diga por favor por dentro que agiu assim Onde está o erro que mudou em mim? Tira essa dúvida do meu olhar Me diga por favor por dentro que não me esqueceu Nosso grande amor ainda não morrer Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer chorar Tira essa dúvida do meu olhar Dentro da cabeça pensamentos voam Perdido sem saber por onde começar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Me diga por favor por dentro que agiu assim Onde está o erro que mudou em mim? Onde está o erro que mudou em mim? Tira essa dúvida do meu olhar Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Chora, chorar, chorar Meu coração só quer 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 chorar Tentei, mas foi inútil Por alguém em seu lugar Você marcou demais Você me fez sonhar Busquei em outra boca O sabor do beijo seu Em outros braços percebi O quanto o nosso amor valeu Saiu da minha vida Levou a minha outra metade De tudo que passamos juntos Ficou pra mim só a saudade Cadê você que não me liga Pra dizer ao menos se está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração Pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Com você chegando Dizendo te amo Amor, voltei pra ficar Saiu da minha vida Saiu da minha vida Levou a minha outra metade De tudo que passamos juntos De tudo que passamos juntos Dizendo te amo Dizendo te amo Amor, voltei pra ficar Cadê você que não me liga Cadê você que não me liga Cadê você que não me liga Pra dizer ao menos se está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração Pedindo pra ficar Pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Como você chegando Dizendo te amo Eu preciso te dizer ainda te quero Que preciso que te espero Não consigo nem dormir Pois a cada sonho eu sinto a sua volta Ouço até bater a porta e vou correndo te encontrar Eu preciso te dizer Eu preciso te dizer de tudo pouco Do ciúme, do sufoco E da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo do seu toque doce em mim Eu quero sentir o sabor Eu quero sentir o sabor Eu quero sentir o sabor Eu preciso te dizer de tudo pouco Eu preciso te dizer de tudo pouco Eu quero sentir o sabor 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 Senti o sabor da sua boca me morrer Senti o seu corpo estremecer, gênio do meu Eu quero sentir sua mão, tocar meu corpo e apertar Ouvi você na hora da ser que sou seu Ser que sou seu Ser que sou seu Se for pra ter você comigo e pensando nele Dormir comigo e sonhar com ele Ter que sorrir pra não chorar de dor Pra que viver? Sabendo o certo, cometendo erros Se o nosso amor quebrou não tem conserto Já me cansei do jogo seu, decida entre ele e eu Você com o outro, fazendo amor e o pensamento em mim Do mesmo jeito faz comigo assim Não quero mais esse amor dividido Ganhar seus beijos, saber que o outro também já provou Já mais sabendo que ele te amou Amor assim melhor jogar no lixo Você diz que sou seu homem e é só filho e mais ninguém Mas está na cara com certeza fala pra ele também Faço horas em frente ao espelho Em pensamento acabo tudo Mas quando me abraça, toda raiva passa Então fico mudo Mas quando me abraça, toda raiva passa E aí 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 Você com o outro, fazendo amor e o pensamento em mim Do mesmo jeito faz comigo assim Não quero mais esse amor dividido Ganhar seus beijos, saber que o outro também já provou Já mais sabendo que ele te amou Amor assim melhor jogar no lixo Você diz que sou seu homem e é só filho e mais ninguém Mas está na cara com certeza fala pra ele também Passo horas em frente ao espelho Em pensamento acabo tudo Mas quando me abraça, toda raiva passa Então fico mudo Você diz que sou seu amor Você diz que sou seu homem e é só filho e de mais ninguém Mas está na cara com certeza fala pra ele também Passo horas em frente ao espelho Em pensamento acabo tudo Mas quando me abraça, toda raiva passa Então fico mudo Então fico mudo Hoje é sexta-feira Chega de canseira Nada de tristeza Pegue uma cerveja Põe na minha mesa Hoje é sexta-feira Paga mais cerveja Tô de santo cheio Tô pra lá Do meio Da minha cabeça Chega de aluguel Chega de patrão O coração no céu Saiu no coração Pra tanta solidão Cerveja, 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 cerveja Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira Chega de canseira Nada de tristeza Pegue uma cerveja Põe na minha mesa Hoje é sexta-feira Paga mais cerveja Tô de santo cheio Tô pra lá Do meio Da minha cabeça Chega de patrão Chega de patrão Chega de patrão Coração no céu Só meu coração Pra tanta solidão Cerveja Cerveja E o Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ò Tchau, tchau, tchau. Em festa de rodeio, não dá pra ficar parado, tem calmo e boiadeiro, e mulher pra todo lado. Em festa de rodeio, coração atravessado, eu sou o peão no meio, esse povo apaixonado. Ei, 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 companheiro, quem quiser ser o primeiro, tem que ter um braço forte. Ei, 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 companheiro, tem que ser o violeiro, e também contar com a sorte. Quem sabe até ganhar um beijo doce, da rainha do rodeio. Em festa de rodeio, não dá pra ficar parado, tem calmo e boiadeiro, e mulher pra todo lado. Em festa de rodeio, coração atravessado, eu sou o peão no meio, desse povo apaixonado. Em festa de rodeio, não dá pra ficar parado, tem calmo e boiadeiro, e mulher pra todo lado. Este homem que vive contigo, não tem sentimentos. Se você não se preocupar, se você não tem que ter um beijo, não tem que ter um beijo. Se você não vê, no meu quarto eu vejo você esperando por ele. Se parece comigo, pois vivo esperando você. Se você passa a noite sozinha, eu fico acordado. Se você passa a noite com ele, não consigo dormir. E assim fico a noite te olhando da minha janela, não durmo sem ela. Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ele, não liga pra mim. Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ele, não liga pra mim. Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ele, não liga pra mim. Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ela, que sofre por ela. E não liga pra mim. E assim fico a noite te olhando da minha janela, não durmo sem ela. Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ela, que sofre por ele, não liga pra mim. Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ele, não liga pra mim. Quando você pediu que a gente desse um tempo Meu coração bateu sofrendo em silêncio Me deu vontade de pedir, não vai embora Deu medo Aí me segurei pra não chorar por dentro Quase cheguei a te odiar nesse momento Meu coração quase parou naquela hora E matamos nosso medo Abraçamos corpo, alma, coração E o sol nasceu mais cedo Acendendo outra vez nossa paixão Pode nunca acabar Pode o tempo parar Tudo acontecer Que eu não vou te perder Pode o céu desabar Pode cercar o mar Só não pode morrer Meu amor por você Por você E matamos nosso medo E matamos nosso medo Abraçamos corpo, alma, coração E o sol nasceu mais cedo Acendendo outra vez nossa paixão Pode o céu desabar Pode o céu desabar Pode o tempo parar Tudo acontecer Que eu não vou te perder Pode o céu desabar Pode o tempo parar Só não pode morrer Só não pode morrer Meu amor por você Por você Por você Por você Não vou ficar até Amanhecer De cara amarrada Brigando com você Tô noutra praia Mudei de opinião O amor é coisa boa Se pros dois for muito bom Se vier Venha sorrindo Me conquistar Me pertencer Não vou ficar fingindo Que aceito Que aceito tudo De você Dessa vez Tenho razão De não querer Voltar atrás Você passou dos limites Seu ciúme foi demais O amor é perigoso Pra quem só quer guerrear É arma poderosa Na mão de quem não sabe amar Jogo de orgulho Jogo de orgulho Jogo de orgulho Nada a ver Tentei de tudo Pode crer Mas se ter paz O amor Os dois Tem que ceder Não vou ficar Até amanhecer De cara amarrada Brigando com você Tô noutra praia Mudei de opinião Amor é coisa boa Se os dois Se os dois for muito bom Se vier Venha sorrindo Me conquistar Me pertencer Não vou ficar fingindo Que aceito E aceito tudo de você Dessa vez Tenho razão De não querer Voltar atrás Você passou dos limites Seu ciúme foi demais O amor é perigoso Pra quem só quer guerrear É arma poderosa Na mão de quem não sabe amar Jogo de orgulho Nada a ver Tentei de tudo Pode crer Pra se ter paz O amor Os dois Vem que ceder Os dois Vem que ceder Os dois Vem que ceder Tentei de tudo Tentei de tudo Pode crer Pra se ter paz O amor Os dois Vem que ceder Não vou ficar Até amanhecer Ficar amarrada Tentei de tudo Tentei de tudo Tentei de tudo Como as flores Como as flores do jardim O tempo acaba Com tudo Toda a vida foi assim Seremos pobres felizes Você gostando de mim Dinheiro logo se acaba O amor não pode ter fim Meu bem não tenho dinheiro Me perdoe querida flor Pois eu só posso pagar amor Amor me dando somente amor Riqueza que você sonha Meu bem não posso lhe dar Infelizmente o dinheiro Está em primeiro lugar O que o amor Me dinheiro faz separar O que o sonho de grandeza Vai fazer eu te abandonar Meu bem não tenho dinheiro Me perdoe querida flor Pois eu só posso pagar amor Amor Vibrando somente amor Estou vendo o nosso amor Morrendo de hora em hora Estou lutando com a vida Pra ver se tudo melhora Você sabe que sonhando É melhor acordar agora Se for pra ser nesse cenário Meu bem já vou indo embora Meu bem não tenho dinheiro Me perdoe querida flor Pois eu só posso pagar amor Amor Vibrando somente amor Meu bem não tenho dinheiro Me perdoe querida flor Pois eu só posso pagar amor Amor Vibrando somente amor Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desse volta pra um vagabundo Hoje um dolor reto Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono O caminho Perdi minha razão Perdi minha razão Dação bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desse volta pra um vagabundo Hoje um dolor reto Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Estrementa essa solidão Se perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação bebe essa comigo Saideira da solidão Oh coração, vem com Robsonção Conheço você na roupa que veste Depende o jeito que está se arrumando Quando está nervosa Põe calça lancheira E vai pro sofá Sem palavra alguma Veste o pijama Me beija de leve E zungue ao sem vontade E se cobre demais Quando vou deitar Você já dormiu Só no outro dia Você se refaz Um casal que se ama Comprende essas coisas Vai se aprendendo Seja como for O mais importante É sermos sinceros Se você quer eu quero E a gente faça amor Quando está com vontade Começa bem cedo Oito horas da noite Já está perfumada Começam as brigas Forçando as crianças Dormirem mais cedo Dormirem mais cedo Pra estar sossegada Põe aquelas roupinhas Mal cobra em seu corpo De mim nem se despede Com suspiros mil Vai pro quarto depressa Enquanto eu entro Seu culto me fama Pois nem se goste Um casal que se ama Comprende essas coisas Vai se aprendendo Seja como for O mais importante É sermos sinceros Se você quer eu quero E a gente faz amor Os olhos cruzaram De um jeito atrevido Senti o seu corpo Engostando no meu Senti suas mãos Me acariciando Meu pobre coração Bem mais forte bateu Seus lábios bonitos Com batom vermelho Dos seus beijos quentes Meus lábios precisam Hoje só existe A marca desse amor A mancha na gola Da minha camisa Nunca mais usei Nem mantei lavar A camisa branca Está no mesmo lugar A marca da boca Na gola Eu vejo O que me vejo Me faz recordar Os olhos cruzaram De um jeito atrevido Senti o seu corpo Senti o seu corpo Encostando no meu Senti suas mãos Me acariciando Meu pobre coração Bem mais forte bateu Seus lábios bonitos Com batom vermelho Dos seus beijos quentes Meus lábios precisam Hoje só existe A marca desse amor A mancha na gola Da minha camisa Nunca mais usei Nem mantei lavar A camisa branca Está no mesmo lugar Na marca da boca Na gola Eu vejo O último beijo Me faz recordar Em dê sabức Em dê sab Legios A moça que me namora gosta de mim e não visa lucro Não sei porque ela adora a vida rude de um homem chumbo Como é que pode uma moça da cidade Fina flor da sociedade que na elite se destaca Gostar de um homem que campeia pelas grotas E que anda com as portas sujas de rosta de vaga A moça que me namora gosta de mim e não visa lucro Não sei porque ela adora a vida rude de um homem chumbo Parece incrível uma moça delicada Se ligar num camarada com as mãos cheias de calos Tenho as mãos grossas, tenho a pele queimada E a bunda calejada pelo trote do cavalo A moça que me namora gosta de mim e não visa lucro Não sei porque ela adora a vida rude de um homem chumbo Ela bem sabe que eu sou um tipo de moço Meio bruto, curto e grosso Mas a quero muito bem Eu vivo sozinho, sempre fui um homem livre Até hoje nunca tive rabo preso com ninguém A moça que me namora gosta de mim e não visa lucro Não sei porque ela adora a vida rude de um homem chumbo A moça que me namora gosta de mim e não visa lucro Não sei porque ela adora a vida rude de um homem chumbo